Atenção! Temida do baile corre em segundo, Arrivederci Amore corre em terceiro, em quarto, Lua Azul em quinto pelos paus, corre a navegadora, em último corre, quem sabe sabe, quatro centros do espelho, por dentro, Temida do baile tenta se defender, Arrivederci Amore, avança por fora e vai tentar a primeira colocação, pisar os trezentos, Temida do baile, Arrivederci Amore, Lua Azul corre em terceiro, vão passando pelos cem, na ponta por fora, Arrivederci Amore, tenta voltar, lá por dentro, a Temida do baile, Arrivederci Amore, Mantém pequena Vantane, voando a Lua Azul, cruza uma faixa final, primeiro Arrivederci Amore, segundo, talvez, Lua Azul, sobre a Temida do baile, depois navegadora, quem sabe sabe, e onda grande, anunciamos a vitória de Arrivederci Amore com Valber Alencar, vamos aguardar o placar. Já na foto da vitória, Arrivederci Amore, meia dúzia, filha do Dô Bantane na Glint of Joy, por Clarkson, Aras Bazano, Simvaldo Minja Araújo. Bem, aqui já parece que a reclamação da meia dúzia não foi para frente, contra o meia dúzia, mas seguimos reclamação, agora o um reclama do meio.